Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para você o que pode acontecer na sua boca se você perder um único dente, um óculos. Segue com a gente. Se você perdeu, verifique se aconteceu aí com você. Doutora, eu só perdi um dente. Às vezes a gente acha que um dente não vai fazer falta alguma, mas ele é muito importante dentro da nossa estrutura bucal. A ausência de um dente pode causar uma doença periodontal, como uma recessão de dival, perda óssea, cárie e toda uma alteração de mordida e posição de língua. Eu vou mostrar como que ocorre, por exemplo, se você perder um dente embaixo, um primeiro molar, que é um dente que nasce quando a gente tem 6 anos de idade. Então é bem comum a gente ainda encontrar pacientes que perderam esse dente e deixou passar. Depois de anos, aí vem para colocar um aparelho, para correr santo, poder fazer um implante. Então vamos ver agora o que acontece dentro da nossa boca. Aqui nós estamos simulando o que acontece quando o paciente perde, por exemplo, esse primeiro molar inferior. O superior, o oponente dele, tende a extruir. Então ele começa uma exposição aqui de raiz, porque não tem o oponente o contato inferior. O segundo molar inferior, pela ausência do primeiro, ele tende a inclinar e esse contato também. Aqui embaixo vai acumulando resíduo e essa parte óssea aqui ela vai perdendo e o dente inclinando cada vez mais. perde o contato com os laterais, os lados vizinhos dele, tendendo a ter até mais caris. E aqui, o da frente, o organismo é muito inteligente. Ele vai tentando migrar para trás, para preencher essa parte. Quando o paciente nota, é por causa desse espacinho aqui, doutora, meus dentes estão abrindo e não eram abertos. Porque o dente começa a migrar para trás e começa toda essa alteração estrutural na oclusão, na mordida, por conta de um único elemento. Agora vai a dica, se por algum motivo você perdeu esse dente, substitua mesmo que provisoriamente por algum elemento. Caso você não faça isso, o tratamento vai acabar sendo mais complicado e consequentemente mais caro. Beijos, fique com Deus, assistam outros vídeos que estão disponíveis aí no canal. Até o próximo!